Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer a lubrificação aqui do cabo da embreagem da Vulcan. Na verdade essa lubrificação serve para qualquer moto. E hoje eu vou utilizar essa ferramentinha aqui, que é um lubrificador aqui. Ele auxilia na lubrificação dos cabos e a gente coloca aqui. Eu vou mostrar para vocês como que faz isso. Eu já tenho o vídeo aí no canal, eu vou deixar aí na descrição, como que a gente lubrifica de uma outra maneira sem ser com essa ferramenta, utilizando o sirim. O primeiro passo é a gente afrouxar aqui esses parafusos aqui da embreagem, por óbvio que vai perder a regulagem. Então a gente afrouxa aqui. E aí a gente tem que soltar o cabinho daqui. A gente puxa aqui e solta o cabo daqui. Para afrouxar, a gente deixa aqui esses recortes todos alinhados, que é para a gente poder fazer aqui, poder puxar o cabo e ele soltar. Bom, com o cabo então aqui já solto, a gente vai puxar aqui o cabo e colocar aqui a ferramenta. A gente abre aqui a ferramenta, o máximo. A gente coloca o cabo, a parte fechada da ferramenta fica aqui essa parte do cabo e a parte aberta fica essa outra parte aqui. E agora a gente vem e parafusa aqui, fecha o máximo possível. E vai ser por aqui, por esse orifício, que a gente vai jogar o lubrificante. Depois de apertado, a gente coloca aqui um paninho e aí a gente vem aqui e vai jogar o spray aqui. Ó, então, aqui a gente coloca aquele negócio no furinho, coloca aqui o paninho, né, para não fazer muita sujeira. E como que a gente sabe se teve sucesso ou não na lubrificação? A gente vem aqui no final do cabo da embreagem e vê se sujou aqui de óleo ou não. Tá vendo? Sujou, então beleza, o cabo está lubrificado. Eu estou utilizando aqui esse lubrificante tipo WD mesmo, né, que eu estou usando ali da Loctite, tanto faz, qualquer um deles. Mas você pode utilizar também vaselina, spray, enfim, um lubrificante de sua preferência aí. Quando eu utilizo, quando eu faço essa lubrificação com a seringa, é conforme vocês vão ver no vídeo que eu vou deixar na descrição e no link, quando eu coloco a seringa, então eu coloco aquele óleo de máquina, sabe? É óleo Singer. Bom, depois que a gente remove a ferramenta, então é só lembrar de estar tudo alinhado aqui. E a gente vai encaixar o cabinho aqui, no lugarzinho certo para ele encaixar. A única parte mais chatinha aí que a gente tem que fazer depois é o ajuste da embreagem, né, que isso daí vai variar do gosto de cada um. Mas enfim, você nunca pode deixar o cabo totalmente esticado, viu, aqui. Sempre tem que ter uma pequena folga. Bom, ó, essa é a folga que eu me refiro que tem que ter, a pequena folga. Agora aqui essa questão, essa outra folga do ajuste da embreagem, para ver se ela vai soltar um pouquinho antes ou um pouco depois, ele tem que ser com a moto em movimento. Mas enfim, o importante é que o ajuste é feito aqui e jamais deixar isso daqui aberto, viu. Tem que sempre ficar essas linhas aqui, essa cavidade, sempre travada. Jamais você pode deixar aberto, senão isso daqui pega, o cabo escapa e é perigoso. Outro ponto importante, lubrificação da Vulcan, é aqui a tampa do tanque. Quem tem Vulcan sabe que a chave enrosca muito, se você não lubrificar isso aqui constantemente, é perigoso até quebrar a chave. Aí aqui também tem esse pequeno orifício, e a gente vai jogar... Joga a tampa aqui dentro. Repare que ele sai aqui pelos lados. Então você não precisa se preocupar em desmontar tudo aqui para poder lubrificar. É só você realmente jogar lubrificante aqui nesse furinho. A embreagem aí fica a gosto de cada um, né. Aí ó, vai soltando. Aí a gente vai soltando e vai vendo aí o tanto que prefere. Se prefere que solte um pouquinho e a moto já ande, ou se você solta mais, ela demora um pouco mais para andar. Aí aqui fica a gosto de cada um, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo, valeu!